A partir deste momento, você vai conferir em plenitude e vai deixar a sua casa cada vez mais bonita. Quando eu digo a gente cansa de dar dica, é porque às vezes você não aproveita, né? E aí, quando você não aproveita, depois você fica chupando o dedo, falando Poxa vida, eu podia ter deixado minha sala mais bonita, eu podia ter trocado aquele sofá. E com uma super qualidade também. E isso é importante, né? A qualidade é sofá de couro. Então vamos falar de sofá de couro. Sofá de couro. Três de dois lugares, esse aqui, a partir de... Esse conjunto, a partir de R$ 1.680,00, em três vezes sem juros, você já vai ter um sofá. Especificamente esse. Esse modelo, R$ 1.680,00, você vai ter um sofá de couro na sua casa, a partir desse preço. E na cor preta, eu tenho entrega em 48 horas. E outras cores você vê, e a gente tem um prazo um pouquinho mais estendido, mas também dá para entregar rápido. Que legal, agora vem para cá, vamos falar desse aqui. Três de dois lugares, Camurça Italiana. Por quanto você vai fazer esse aqui? Um conjunto três de dois, R$ 990,00, entrega em 48 horas, nessa cor azul royal que está aparecendo. 48 horas? Em três vezes sem juros, checa o cartão de crédito Visa. Show de bola, esse aqui também é o mesmo preço, dá uma olhada aqui, ó. Jacar, né? Jacar, a almofada sobre o centro, no encosto, também tem várias cores, entrega em 48 horas. R$ 990,00 e três vezes sem juros, vem para cá. Vamos falar do brinde. Tem um brinde, ah sim, acima de R$ 1.000,00 na plenitude, você vai levar... Um puff. E acima de R$ 2.000,00? Uma poltrona que você vai escolher a cor. Fique à vontade. Tá, agora aqui, vamos falar desse aqui. Esse é um reclinável, dois lugares, por favor, recline você, por favor. Olha, peça de dois lugares. De dois lugares, deixa eu... Espera aí, minutinho, posso passar, dá licença um minutinho? Aqui, ó. Peça de dois lugares, os dois reclinam. Por R$ 890,00, em três vezes sem juros. A gente faz a peça de três lugares, a poltrona, olha o preço da poltrona. A poltrona aqui, ó, pra você, ó. Está bem reclinável, tá? Reclinável, também com várias cores, com entrega em 48 horas. Você tem que aproveitar, não perca tempo, tem plenitude no Lar Center. No Shopping Móveis Moema, na Água Branca, em Pinheiros e na Moca, na Radial Leste. Radial Leste. E o telefone é 6222? 2939, dá uma ligadinha, consulta horário de funcionamento e a loja mais próxima de você. Aproveita, plenitude.